Balaclava F1, na exposição Oca do Ibirapuera, 50 anos de GP no Brasil. Vou passar aqui pra você ver a quantidade de... Capacetes. Macacão do Bruno Senna. Olha ela aí, quem lembra, hein? Lotus, Ayrton Senna, Joe, Ray, Spassion. Carro. Olha o macacão aí. Macacão do chefe. Vitória Interlagos, 93. Aí vamos virar aqui. Olha o macacão do Rubinho na época da Ferrari. Olha que maravilha. E aí Rubinho, onde tudo começou, hein? Que fantástico, cara. Rubens Barrichello. Essa eu tenho em miniatura, hein, Rubinho? E aqui, Ferrari de Felipe Massa. E aquele lindo macacão que ele usou no GP do Brasil, pediu autorização pra Ferrari, pra usar esse macacão nas cores da bandeira do Brasil, né? De Felipe Massa. E ali também tem a Williams, que ele correu pela Williams também. Que exposição top, 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 top. Thierry Balaclava F1. Primeiro dia aí, 18 do 10 de 2022. Vou compartilhar tudo com vocês. Todas as nossas mídias aí. YouTube, Instagram, Balaclava F1. E o nosso blog também, blog.balaclavaf1.com.br. Thierry Balaclava F1. Primeiro dia dessa exposição. Estamos aqui fazendo a cobertura aí pra compartilhar com vocês. Gritty Go! Segue o plano! Tchau! Tchau! Obrigado.